Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre filtro de linha estabilizador no brake. Para que serve cada um deles, dicas e recomendações importantes para você que quer proteger seus equipamentos. Começando pelo mais conhecido filtro de linha. Basicamente ele é um conjunto de tomadas que permite você ligar mais equipamentos e também proteger contra surdos de tensão e curto-circuito. O grande problema é que existem filtro de linha que não passam de uma extensão elétrica e não protegem praticamente nada seus equipamentos da rede elétrica. A minha recomendação é sempre procurar um filtro de linha com proteção de surto e curto-circuito. Outra vantagem é o custo. Por ser um componente simples, gira em torno de R$70 um bom filtro de linha no dia de hoje, tá? No dia dessa gravação. Já o estabilizador, ele é bem polêmico, porque em teoria ele deve estabilizar a rede elétrica, só que na prática a maioria deles não conseguem fazer esse serviço muito bem e acabam piorando a qualidade de energia que seu computador recebe. Ele é um pouco semelhante ao no brake, mas você não pode confundir. Ele utiliza várias bobinas, relês e componentes eletrônicos para fazer estabilização de energia. É um componente que eu não utilizo e não sinto falta e também não recomendo. E por último, temos no brake. Muita gente já está cansada de saber que o no brake tem uma bateria interna, que mantém o seu computador ligado por um determinado tempo, quando ocorre a falta de energia elétrica. Mas o que você precisa entender é que existem vários tipos de no brake. Começando pelo no brake online, esse aí costuma ser mais caro, a manutenção também custa mais, porém ele sempre vai manter os seus equipamentos com energia, mesmo em caso de queda, sem qualquer variação na rede elétrica, sem qualquer variação ali na saída de energia dele. Ele é mais indicado para equipamentos sensíveis, como equipamentos de hospital, servidores, enfim, equipamentos que não devem sofrer com oscilações da rede elétrica. Já o no brake offline costuma custar menos e a bateria também é mais em conta. Mas quando ocorre alguma queda de energia, existe o tempo de acionamento da bateria que pode levar alguns milissegundos. A maioria das fontes segura essa bronca aí sem reiniciar os equipamentos. Além disso, existem também tipos de saída de no brake. Tem a saída com onda senoidal ou pura, é o mesmo formato de energia que você recebe na tomada da sua casa. É recomendado também para equipamentos sensíveis, incluindo o PC gamer, mas você vai pagar um pouco mais por isso. Onda quadrada, esse tem um formato que você está vendo aí na imagem. Presente no tipo de no brake mais simples, é o mais barato entre os outros, porém, não é muito recomendado para equipamentos sensíveis. Como, por exemplo, um computador com fonte PFC ativo, já que isso pode ser um problema nessas fontes. Onda semi-senoidal ou aproximada. É o meio termo entre a onda senoidal e a onda quadrada. Pode ser uma opção para quem procura mais qualidade de energia, porém com um custo mais interessante. Saber qual no brake comprar nem sempre é tão fácil. É importante levar em conta esses fatores acima, além de potência, tempo de autonomia, possibilidade de colocar mais baterias, monitoramento, enfim. O ideal é você consultar uma empresa especializada em no brake. Mas deixando aqui algumas sugestões para você. Se você tem um computador de mesa com uma fonte de PFC ativo, geralmente o PC gamer tem essas fontes, O ideal é você comprar um no brake de onda senoidal e preferencialmente online para evitar oscilações na rede elétrica. Por essa brincadeira pode ter um valor alto. Agora, se você tem um computador mais simples, aí um no brake de onda semi-senoidal te atende. Agora, se for um sistema de segurança, com câmeras, alarmes, aí um no brake de onda quadrada e offline já consegue te atender. E para finalizar o vídeo, algo que precisa ser levado em consideração também é o custo de manutenção, Já que a bateria tem uma vida útil e um dia você vai precisar trocar. Fica por aqui, inscreva-se no canal se você é novo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.